Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui, né, algo que eu praticamente lamento, né, que foi o Roberto Requião, ex-senador e ex-governador do Paraná, compartilhando mentiras sobre Ciro Gomes, a gente tá acostumado a fazer esse tipo de vídeo aí, pra trazer algumas coisas relacionadas a mentiras propagadas por Constantino, pelos Bolsonaros, por Carla Zambelli, mas Requião, sinceramente, foi uma decepção pessoal, porque eu já elogiei o Requião nesse canal aqui, mas se ele errou, pisou na bola e espalhou fake news, a gente tem que vir aqui e mostrar o que que de fato é a verdade em relação ao que aconteceu, mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda, para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, se assistir e gostar do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo, se você viu essa repercussão nas redes sociais e se puder, compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, tudo isso é extremamente importante. Pessoal, antes de falar do tweet lamentável e mentiroso do Requião, eu quero registrar que ele já foi elogiado aqui nesse canal, e eu disse lá atrás que o Requião colabora, ou pelo menos colaborava, com o debate que tem que ser feito neste país, para que ele se torne de fato aí, uma nação mais desenvolvida, menos desigual, mas parece que a ida dele pro PT não fez bem. E neste dia 24, ele decidiu retweetar uma postagem do Emir Sader, cientista político, sociólogo, mas que deixa esses diplomas de lado, para ser apenas um lulopetista fanático no Twitter, que não tem sequer compromisso com a verdade, porque o Emir é um desses twitteiros aí de rede social famosinho, que vive espalhando mentiras. Tanto é que o Emir postou uma foto no seu Twitter, nesse dia 23, uma foto antiga que circula nas redes sociais, mostrando aquilo que seria, e não é, a trajetória partidária de Ciro Gomes. E começa mentindo, dizendo que Ciro fez parte da Arena, em 1977. E aí o Roberto Requião retweetou essa imagem mentirosa e colocou lá, na sua legenda, versatilidade, meio que dando uma ironizada ali. E assim, do alto dos seus 81 anos, decidir compartilhar mentira nas redes sociais é vergonhoso, Requião. Do Emir, se espera de tudo, até algumas verdades de vez em quando nas suas redes sociais, mas do Requião, sinceramente, eu esperava mais. E é lamentável, né? Isso e claro, os membros do PDT e os militantes que apoiam o Ciro Gomes, não deixaram passar batida e responderam à altura. E nós tivemos alguns tweets respondendo o Requião com um engajamento maior do que o inicial dele, o que não é bom para quem faz isso ali, tomar essa invertida pública. Vamos trazer aqui alguns, né, que tiveram uma repercussão muito boa, começando pela Duda Salabé, que é do PDT de Minas Gerais, vereadora de Belo Horizonte. Ela colocou lá o seguinte, Requião, você ajudou a vida inteira a construir o partido mais fisiológico e desmoralizado da história desse país, PMDB. Quer agora dar aula sobre partido? Sim, Requião ficou 40 anos no PMDB, agora MDB. E é bom destacar algo importante, eu considero que o Requião, apesar de estar num partido cheio de corruptos, nunca se corrompeu. Nunca foi envolvido, pelo menos até onde a gente sabe, nesses escândalos, os seus colegas de partido. Mas, como bem disse a Duda, ele ajudou a construir esse partido que abrigou e ainda abriga algumas figuras que fizeram e fazem muito mal à nossa política e ao nosso país. Por exemplo, Cunha, Gedel, Michel Temer, Pezão, Cabral, Eunice Oliveira, Romero Juca, Sarney, Lobão. E eu poderia aqui falar de muitos e muitos outros. E aí o Requião só saiu ano passado para ir para o PDT. E naquela imagem que ele divulgou, que começa, como eu disse, com a mentira, dizendo que o Ciro foi da Arena, mostra que o Ciro foi do PDS e foi uma filiação só para não desagradar o pai, que concorria naquelas eleições pelo PDS. E você tinha a questão do voto que não podia ser dado para figuras de partidos diferentes. Então o Ciro, para não causar nenhum constrangimento com o pai, filiou-se ao PDS, mas assim que assume o mandato como deputado estadual, passa para o PMDB. Aí o Ciro ficou até que surgiu o PSDB, ali trazendo aquela ideia de social democracia. Então o Ciro ficou, né, alguns anos no PMDB, mas bem antes de todos esses escândalos envolvendo essas figuras do PMDB, que foram colegas lá do Requião. E como eu disse, ele saiu no ano passado e foi para o PT. E curiosamente, como eu disse, o Requião saiu do PMDB e foi para o PT. Ele, que é um crítico do neoliberalismo, foi para o partido que manteve Meirelles, oito anos à frente do Banco Central, e disse semana passada que se Lula for eleito presidente da República, vai manter o presidente Roberto Campos Neto colocado no Banco Central por quem? Por Bolsonaro. E o Ciro diz que se for eleito, vai convocar os diretores a pedirem demissão no primeiro dia do seu governo. E por falar em saída do Requião do PMDB, a Amanda Anderson, que é pré-candidata do PDT ao governo do Paraná, portanto vai concorrer com o Requião por lá, comentou no Twitter do Requião. E sim, vale destacar que muitos políticos ficam em partidos porque conseguem ter o comando. numa cidade ou num estado. E quando perde esse comando, aí normalmente também decidem mudar de partido, porque perdem poder, insisto, naquela cidade ou estado. O Antônio Neto, do PDT de São Paulo, amigo do Requião, que saiu do PMDB depois que o Temer assumiu a presidência, colocando em prática aquelas reformas ali, bastante prejudiciais ao nosso país, foi também lá no tweet do Requião e respondeu, Caro Requião, Ciro nunca foi da Arena assim como nunca foi do partido fundado por Golbery, Couto e Silva. Espero que você, que já foi alvo das fake news, tenha responsabilidade com a verdade e reestabeleça a verdade. E teve um outro lá que perguntou algo importante, Requião, admiro muito você e seu trabalho, mas você sempre criticou essa política lacradora de Guela, agora está repetindo o mesmo tipo de método? Sua ida OPT modificou os seus métodos e pensamentos? É realmente uma dúvida, porque de fato isso aqui, vindo do Requião, surpreendeu negativamente muita gente. Alguém pode vir aqui e falar, ah, mas você falou, falou e não explicou as mudanças de partido do Ciro. Eu expliquei as primeiras mudanças e eu mesmo respondi lá no Twitter do Requião, dizendo o seguinte, melhor ser versátil, já que ele colocou versatilidade lá na sua legenda, então respondi que melhor ser versátil e mudar de partido para manter a coerência, do que mudar os princípios para ficarem partidos que traem suas origens. E eu parei para gravar esse vídeo às 17h40 e o Requião não tinha se retratado nas suas redes sociais. Eu fiquei em dúvida, por que não, Requião? Diante da repercussão, certamente ele já viu que compartilhou uma grande mentira. Será que ele tem interesse em manter isso aí nas suas redes sociais? Será que isso é do interesse do PT? Sinceramente, depois de ver isso aqui, a gente começa a pensar aí várias coisas. E quem quiser saber detalhes sobre as mudanças de partido do Ciro ao longo da sua trajetória política, eu já gravei um vídeo específico sobre isso. Mas como eu falei do PSDB, concluo só dizendo que o Ciro saiu do PSDB assim que o Fernando Henrique toma posse, porque percebeu lá que o Fernando Henrique tinha traído os princípios e as origens do partido que ele fazia parte até então. Então o Ciro sai do PSDB, mas maiores detalhes sobre as outras saídas, eu vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser entender essa trajetória com detalhes, porque, insisto, fiz um vídeo especial só sobre esse assunto que acaba sendo bastante distorcido aí nas redes sociais. Distorção que começa quando pessoas como Requião espalham esse tipo de mentira que, insisto, eu lamento bastante por vir de quem veio. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Pessoal, então é isso.